Olá, para você que nos acompanha, hoje é dia 19 de março de 2020 e está começando mais uma edição do Jornal do Meio Dia, sendo o dia da feira, o destaque especial na área policial, Walter Leise Jr., editor de polícia e chefe de redação, vai nos contar as novidades dos meios policiais e outros fatos que estão acontecendo nessas últimas horas na cidade. Rodinho, como é que estão as coisas? Não dá para fugir de não falar do coronavírus, né? Pois é, uma pandemia que acabou... Essa crítica de estar, apesar de ter vários assuntos policiais aí, todo mundo quer saber sobre o que é o coronavírus. Essa pandemia acabou pegando todo mundo aí, deixando pessoas em pandemia, isso que é o pior, né? Ontem a gente noticiou nos boletins enviados pelas prefeituras de Salto, Itu e Indatuba, que é a região onde a gente está... E nós estamos aqui... Isso, mas as pessoas circulam, né? Na nossa parte, na nossa região. Cinco suspeitos, cinco casos suspeitos em Salto, dez em Itu e cinquenta e cinco em Indatuba. Perfeito. Aí vamos enfatizar que não tem nenhum caso confirmado ainda. Não tem nenhum caso confirmado ainda. Pode ser que todos esses não sejam coronavírus, ou pode ser que alguma coisa aí seja. Tá, tá. Então, por enquanto, a região não tem nenhum caso confirmado. A região de Salto e Itu e Indatuba. Felizmente, nenhum caso confirmado. Não tem nenhum caso confirmado. Mas vamos aguardar aí esses casos que vão ser analisados. Tá certo. E a gente vai noticiar aí dia a dia a questão do coronavírus. Perfeito. Na questão policial, ontem a gente esteve acompanhando aquelas buscas dos presos que fugiram da penitenciária de Porto Feliz. Porto Feliz, que é mais próximo na sala. Isso, é. E a fuga, essa fuga que aconteceu na noite de segunda-feira. Vários presos aí fugiram pra zona rural aí. A gente tem que explicar onde fica essa penitenciária. A penitenciária, ela fica na zona rural de Porto Feliz. Sim. Numa estrada ali de ligação entre Porto Feliz e Rafa. Rafa, exato, exato. Quer dizer, na direção lá da Rodovia do Açúcar, né? Isso. Claro que não tão próximo ali, mas é numa região que margeia ali na Rodovia do Açúcar. Certo. Tá. Muitos desses presos aí fugiram ali pra região de Capivari, região de Rafa, região de Elias Fausto. E aí, na terça-feira, começaram as buscas da Polícia de Salto ali na Guarda Civil Municipal de Salto. Tá. Polícia Militar de Salto, claro, que a polícia de toda a região fazendo buscas ali. Foi feito um conjunto dele. Na terça-feira, no dia seguinte, a Guarda Civil Municipal de Salto já conseguiu localizar alguns dos indivíduos. Tá. Na região ali próxima ali à Asfalto. Certo. E ontem, na manhã de ontem, várias solicitações aí de moradores daquela região, que telefonaram pra Guarda Civil Municipal, pra Polícia Militar, informando movimentação de pessoas estranhas naquela região da zona rural ali. Certo. Ali na Chapada ali, Salto, em Salto da Vila Salto, Capivari. Certo. 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 Invertido. Um coletivo a gente só foi capturado. Certo. Teve outros 2 que fugiram e esse próprio indivíduo disse que estava contra os 2 que fugiram. Certo. Teve um outro, capturado pela Guarda Civil Municipal. Aquela região ali, pelo que a gente percebeu, ali, a movimentação de viatura estava cheia de fugitivo, né? Estava espalhada. Na verdade, eu não conseguia localizar fácil, porque eles entravam no meio do Canavial, no meio do São Benito, muito grande. Então, as viaturas rodando dentro de Canavial, uma bicicleta dentro de Canavial, drone da Guarda Civil Municipal, que já manda imagem para o centro. O centro que vai localizar esse carro, certo. Mesmo assim, não conseguiu localizar mais ninguém naquela manhã de ontem. As buscas ainda continuam na região ali. Sim, é bom. Os moradores ainda estão ligando para a polícia, se encontraram alguma coisa, está certo. Iria ter uma saída temporária dos presos, eles foram avisados que não ocorreria mais em virtude do coronavírus. Para não sair da cadeia e voltar para... Para preservar eles mesmo, né? Eles mesmo, uma questão de prevenção. Acabou aí, tendo uma fuga em massa em Porto Feliz e em várias cadeias. Eu lembro de uma saída de Páscoa, né? Que estávamos dizendo, a saída de Páscoa, que ia ser... Eles contavam como saíram de Páscoa, mas agora não sei se seria... Quando eles voltariam, quando que sairiam, se for certo. Então, a prevenção acabou sendo proibida, né? E aí acabou com que eles aí... Com a revolta. Fuga em massa e vários presídios do Estado. Com a revolta deles, né? Mas ainda continuam as buscas. As buscas continuam, né? Vários já foram recuperados aí, de Porto Feliz, né? E as buscas continuam. É a matéria mais importante da semana que a gente vai tratar aí na... Na lista de preços de sábado. Muito bom. Então, nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio Dia de hoje encerra agradecendo você e até a próxima. O Jornal do Meio Dia de hoje em dia.